Olá meus amigos do youtube aqui quem vos fala é o Fernandes do observador numismática e hoje eu estou aqui para falar dessa linda moeda de um cruzado novo olha só o tamanhão dela ela é bem bonita eu gosto de comparar sempre com a do real né para a gente ter uma noção assim né deixa eu tirar ela daqui de dentro tá aí fora ó a moeda do real e o cruzado é o cruzado é maior então aqui está o cruzado novo e de acordo com o catálogo aqui do catálogo amigo né de moedas brasileiras de 1868 até 2017 e parece que já seja o lançamento da edição de 2018 então aqui está ele aqui ó a gente saber do que é feito tudo né então cruzado novo é comemorativa do centenário da república de 1989 de aço inoxidável tem 10 gramas e 31 milímetros né o real tem 27 esse aqui é bem maior tem 31 milímetros é então aqui está ele né bonitão eu vou tirar ele daqui aperta atrás tá vendo desse blister e aí tá aqui olha só que bonitão novinho aqui ó ó guardadinho aí né também não arranha ninguém botar a mão só pega lá beiradinha deixa eu ver aqui tá certinho no lugar pega pela beiradinha botou lá pronto tá vendo aqui está então a moeda de um cruzado novo aqui tem as características né quem adquirir ela com blister já tem tudo aqui ó valor facial cruzado novo tiragem 10 milhões peso 9 gramas e 9,95 gramas composição aço inoxidável diâmetro 31 milímetros espessura 1,7 milímetros então pessoal você que gostou do vídeo não esquece daquele like de curtir de inscrever-se no canal compartilhar assistir o vídeo é claro né dá um gostei lá para o youtube entender que vocês estão gostando e vai para o topo da lista né tá bom é isso aí então um abraço a todos e até mais